Quatro nomes foram anunciados. Antônio Carlos de Souza Lima Neto, engenheiro agrônomo, é o novo secretário de agricultura. Hoje ela é superintendente do Senar Goiás. Edival Lourenço como secretário de cultura. Edival é o escritor goiano mais premiado no cenário nacional. Andréia Vulcães é a secretária de meio ambiente, com vasta experiência como procuradora-geral do IBAMA. E por fim, Rafael Ângelo do Vale Raífe, sendo secretário de esporte. Ele é formado em Direito e foi diretor do Cautrin Clube por quatro mandatos seguidos. O critério foi único e exclusivamente do ponto de vista do currículo, do reconhecimento em cada uma das áreas, do conceito de credibilidade, de honestidade e de nada consta na sua vida para a igreja. Então esses foram os pontos principais para que eu apresentasse todos esses nomes aqui para assumir a secretaria do Estado de Goiás da cultura, do esporte, do meio ambiente e também da agricultura. A coletiva foi anunciada de última hora, já que Caiado estava de saída para Brasília, onde terá reuniões com futuros ministros, como Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni. Antes de sair, falou que pelo planejamento de governo, outros nomes de secretariados podem surgir. Até agora foram anunciados 15 secretários e dois presidentes de órgãos do governo, como o Detran e Saneago. Desses 15 secretários, apenas três são políticos. Todos os outros foram escolhidos de acordo com a experiência profissional na área da pasta. Durante a coletiva, Ronaldo Caiado disse que a folha de pagamento referente ao mês de dezembro dos funcionários públicos não foi lançada. Por isso, pode acontecer um atraso no pagamento. A previsão de pagamento só poderia existir se tivesse deixado o dinheiro. Não tendo dinheiro, eu primeiro vou ter que pagar a folha de janeiro e restabelecer toda a parte jurídica, toda a parte de empenho legal para que essa folha possa ser paga. E mesmo com o estado em dívida de mais de 3 bilhões de reais, Caiado manteve a promessa de campanha de subir o salário dos policiais que foram contratados como sendo de terceira classe. A intenção é equiparar o valor aos das demais categorias. Você pagar um policial militar, um policial civil ou corpo de bombeiros com 1.500 reais por mês, isso é realmente uma afronta completa. Então, isso foi um compromisso meu de campanha e eu mandei que redigissem o projeto e no dia 1º eu vou assinar o projeto e vou encaminhá-lo à Assembleia Legislativa. Porque eu tenho a convicção que eu tenho outros pontos que devam ser cortados para atender aquilo que é necessidade do estado, que é dar segurança à população.